Bom, eu já gostei mais desse daqui, acho que foi um jogo muito próximo daquilo que a gente vai enfrentar na competição, mesmo que é uma equipe que também vai disputar uma pré-Copa do Nordeste, nossa equipe conseguiu se comportar muito bem dentro daquilo que nós trabalhamos a semana, eles procuraram fazer aquilo que foi treinado, conseguimos encaixar em alguns momentos, tanto na marcação, tanto na criação, acho que isso daí que foi muito válido, e o resultado acabou vindo, acho que é natural dentro daquilo que você busca, lógico, o adversário também é difícil, bem postado, e a nossa equipe conseguiu desenvolver um bom futebol. Como você falou no primeiro jogo, o resultado é importante, mas a performance é superior, você acha que teve esse melhoramento da equipe nesse jogo, como o senhor falou? É, é aquilo que eu falo, a equipe vai crescendo no dia a dia, no trabalho, o que nós trabalhamos na semana passada, essa semana trabalhamos numa outra situação e eles estão colocando em prática, acho que tudo isso daí é válido, faz com que a nossa equipe tenha um crescimento dentro daquilo que está sendo planejado em pré-temporada, e os resultados vindo, isso daí dá confiança para os jogadores, isso daí que é o mais importante, essa confiança, para que eles possam acreditar cada vez mais dentro do planejamento que a gente tem para a competição, e eu acredito que cada dia eles estão conseguindo acrescentar algo mais para quando chegar na competição a gente consiga competir de maneira que a gente busque o nosso objetivo, que é a classificação. Com certeza, o que perdeu um pouquinho de tempo foi justamente que nós tínhamos que condicionar alguns jogadores, e o trabalho foi bem feito, principalmente na parte física, que a gente vê que a equipe conseguiu correr o máximo, correr bastante, conseguiu fazer aquilo que a gente pede, que exige muito da parte física, e os atletas conseguiram desenvolver isso, então é importante que a gente está no caminho certo, dentro da pré-temporada conseguimos fazer uma boa parte mais voltada para a parte física, e agora aos poucos eles estão pegando tático e conseguindo colocar em prática, acho que facilita bastante para que a gente possa dar sequência naquilo que a gente vê que é importante numa pré-temporada. Com certeza, acho que eu procurei dar rodando todo mundo, dar oportunidade para todo mundo, mesmo porque depois eles também vão entender que tiveram chance, tiveram oportunidade, e dentro disso a gente vai vendo aquele que tiver melhor, que eu falo para eles que a gente trabalha com meritocracia, aquilo que eles vão produzindo, a gente vai analisando, e dentro do nosso modelo de jogo, aquele que se adaptar melhor, com certeza vai ganhar seu espaço, e aquele que der oportunidade para o companheiro, a gente tem que ter uma briga sadia, e dentro daquilo que a gente quer para o ferroviário, acho que o mais importante não é o individual, e sim o coletivo. É, agora o trabalho já tem que ser um pouco voltado já para a competição, a gente já tem que trabalhar um pouco mais tático, querendo pensar já como é que são as situações que a nossa equipe precisa, então assim, esse trabalho da semana e da outra também, que já vai ser a semana que intercede já o jogo, que para a gente é muito importante, esse trabalho tem que ser um pouco mais intensificado da parte tática e técnica. beleza?